Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que tá assistindo o acordeão da entrevista ao G1 dos principais sites da Rede Globo e ele fala que foi humilhado inúmeras vezes por empresários de banda de forró e ele também fala que foi humilhado por várias pessoas a esquema de teclado você vai entender mais um pouco sobre isso logo após a vinheta que quem fala é Emerson você está no canal Emerson Risley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do meio de ouvir eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal primeiro a não seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é minha rapaziada, antes do meio de ouvir eu gostaria de indicar aqui uma música pra vocês uma música que está começando a fazer sucesso que é do meu parceiro Kawan Lira rapaziada, esse negócio desses remixes aí vai ganhar o Brasil e meu amigo aí Kawan Lira, ele resolveu fazer um remix com o Menor Niko e assim, essa música está muito top, com certeza você vai gostar muito eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês, vamos ver Ô Menor Niko, me ajuda, chama ela aí, vai Pois é rapaziada, como vocês viram aí, essa música está muito top eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem lá e dar aquela velha conferida Localona, tamo junto rapaz, sucesso pra você, você é foda Pois é rapaziada, o Nacido do Algo Leão deu entrevista ao G1, um dos principais sites da Rede Globo e ele falou sobre o seu início antes mesmo dele chegar ao sucesso nesta entrevista ele destacou bastante a parte que ele foi humilhado por inúmeros empresários de banda de forró e ele também destacou que ele foi humilhado ao usar esse esquema de teclado foi uma reportagem que ele fez, eu pensei inúmeras vezes dessa reportagem pra vocês mas eu resolvi mesmo de fato trazer, porque eu achei assim, essa entrevista super interessante e com certeza você vai gostar muito, cara então eu gostaria que vocês assistissem o vídeo até o final, porque tá muito emocionante e deixe seu like aí, porque assim rapaziada, como você deixa seu like o YouTube entende que você gostou desse vídeo, vai recomendar ele pra mais pessoas, vamos ver Taciso do Acordeon, conheço o cantor do hit Meia Noite que está renovando o forró de vaquejada cearense de 27 anos faz sucesso com o forró que une sanfona tradicional à batida eletrônica da pisadinha adébito da sofrência, ele fica feliz em ser chamado de Marília Mendonça do forró essa reportagem foi escrita por Rodrigo Ortega lá no site do G1, um dos principais sites da Rede Globo uma voz sofrida, a antiga sanfona do forró de vaquejada e a batida renovada da pisadinha essa é a base do sucesso do cearense Taciso do Acordeon que se espalhou rápido pelo Brasil no final de 2020 e segue forte em 2021 na vida e na música, as histórias de Taciso são de romance, tristeza, persistência e vaquejada o principal hit é Meia Noite, você tem meu WhatsApp do álbum Diferente dos Iguais lançado em dezembro de 2020 mas ele já tinha outras faixas em alta rotação pelo país do álbum A Nova Cara das Vaquejadas de Júnior como Negra, Roxinho e Não Sou Perfeito na entrevista ele ri ao contar que está sendo chamado de Marília Mendonça do forró ele diz que planeja um dueto com a sertaneja também lembra as humilhações pelas quais passou nos anos em que era sanfoneira acompanhante das bandas de forró Taciso nasceu em Campo Salles, cidade de 27 mil habitantes no sul do Ceará entre o sertão de Cariri e o limite com Piauí o músico de 27 anos é calejado, toca desde os 9 comecei muito cedo na música pelo meu pai ser músico ele sempre me incentivou, o Taciso falou minha história com a música é complicada de contar porque foi muito sofrida já trabalhei em muitas bandas e fui muito humilhado nesse meio artístico há muitos empresários que gostam de pisar nos músicos não pagavam, não pagavam o salário em dia e a gente ficava no meio da estrada passando precisão, lembra? Taciso foi pai cedo aos 16 anos o tempo que eu passei mais dificuldade foi quando meu filho nasceu eu precisava manter minha casa e o dono da banda atrasando meu salário às vezes não pagava e você sabia que estava entrando dinheiro porque a gente tocava quase todos os dias para pagar as contas ele chegou a ajudar o pai que trabalhava em barracas de legumes e verduras no Cea Gespe em São Paulo às vezes também ia para lá tocar forró e passar o chapéu entre os trabalhadores durante alguns períodos ele voltava para o Ceará minha cidade é muito humilde os empregos eram só na roça ou na prefeitura então meu pai sempre ficou assim vamos para São Paulo, vamos embora para o norte sempre vivemos assim, como Ciganos não tinha tempo certo a sorte começou a virar quando ele resolveu criar seu projeto de forró para fugir de humilhações em outras bandas ele começou com duas tentativas um trio e uma banda as duas falharam montei meu projeto com meus irmãos a gente tinha um trio pé de serra com zabumba, sanfona e triângulo mas o forró pé de serra era muito pequeno era mais para um aniversário, um churrasco de um amigo eu pensei, poxa, preciso tentar ser grande, lembra? aí montei uma banda e coloquei bateria, baixo e guitarra mas quando a gente ia tocar, o cachê só dava para pagar os caras risos às vezes sobrava 20, 30 reais para mim só para não chegar em casa liso contra Tarsísio aí eu parei, pensei e fiquei matutando conversei com meu pai e falei tá difícil a coisa, acho que vou montar um esquema de teclado para mim a gente que é músico sempre tem um preconceito com teclado Tarsísio confirma o preconceito que havia no mercado do forró contra o formato simples da pisadinha estilo eletrônico que foi subestimado mas ficou cada vez mais popular e hoje é um fenômeno nacional pois é rapaziada, como vocês viram aqui Tarsísio falando sobre o preconceito que sofria ao cantar com o teclado e como vocês viram, tinha rolado aquela treta recentemente sobre teclado e banda completa e Tarsísio está falando aqui sobre esse momento e aí ele reforça falando o esquema era simples um amigo no teclado e ele na safona e na voz porém, peguei os elementos de todas as bandas que eu montei e trouxe para o teclado ele descreveu foi a única forma que achei de trabalhar para sobrar um dinheirinho para ajudar a família justifica mas para Tarsísio o que define seu estilo são as melodias e a voz e a sanfona ele defende com fervor a bandeira do forró de vaquejada esse subgênero exalta o universo tradicional do sertão e do vaqueiro e é muito popular no nordeste vários ídolos do forró atual também usam elementos de vaquejada e em especial o alagoano Mano Walter que também é vaqueiro eu me defendo como um artista de forró de vaquejada como o maior orgulho levanto a bandeira do vaqueiro sou fã desde menino de vaquejada e de tudo que envolve cavalo, boi, tudo isso gosto de formar, de cantar as melodias sempre falando de um sofrimento de um vaqueiro descreve Tarsísio do Acordeon e aqui embaixo ele ainda reforça quando vou compor não faço a letra antes primeiro faço melodia da música todinha ele diz o segredo de uma boa composição é a melodia escutei isso uma vez no documentário de Djavan e trouxe para mim e é verdade a melodia é o que marca na música explica apesar de citar Djavan sua grande referência é o cantor lagoano de forró e de vaquejada cara véia ele virou um mito no estilo após interpretar clássicos tristes como filhos sem sortes mas se matou em 2004 em sua casa em Maceió lembro que meu pai foi numa feira na cidade e comprou um CD naquele tempo era fita eu sempre ouvia minha linha de composição e exatamente a dele tem uma música mulher ingrata e fingida muito melódica conta de um cara que tá sofrendo pra caramba sempre apanhando nessa linha ou seja ele sempre se inspira em cara véia para fazer suas composições e aqui rapaziada ainda no site do G1 eles falam inúmeras coisas que vocês podem estar indo lá e podem estar conferindo ok? pois é rapaziada como vocês viram ele está sendo acordado falando que ele sofreu bastante humilhação antes mesmo de ele chegar ao sucesso e que inúmeros empresários de bandas de forró já tinham enrolado ele rapaziada isso aí não é novidade pra gente nós sabemos aí com certeza você que é músico você deve ter passado por isso aí inúmeras vezes e nós sabemos muito bem que músicos no nosso Brasil são muito desvalorizados eu gostaria muito de ver não só as bandas de forró mas como banda de arrocha, banda de pagode baiano, banda de sertaneja valorizar mais os músicos eu acho assim que ainda desses gêneros musicais que existem no nosso Brasil eu acho que os músicos que são mais valorizados são os músicos de bandas sertanejas porque os músicos de banda de forró, de arrochadeira, de pagode baiano não são tão valorizados assim e a outra parte que eu achei super interessante nessa entrevista que o Tarciso da Cordeão deu foi ele falando da parte que ele sofreu bastante humilhação ao usar o esquemazinho ali de teclado como vocês viram ali o porquê que ele começou a usar o esquema de teclado porque quando ele estava usando banda completa não dava, não sobrava dinheiro pra ele fazer absolutamente nada sobrava 20, 30 reais ou seja, ele foi lá e resolveu diminuir a questão dos músicos no palco para sobrar mais um dinheiro e assim ele fez só usando a safona que ele mesmo tocava e cantava e o teclado, cara e assim ele foi ganhando grande notoriedade em todo o cenário nordestino e hoje o cara é sucesso nacional, cara então assim, é muito bom nós ver uma história dessa editação do acordeão porque não sei, motiva bastante, cara e ver como esse cara saiu de baixo e hoje chegou em um patamar de nível nacional fico muito feliz com isso lembrando vocês que aqui no meu canal tem a história da editação do acordeão completa caso vocês queiram ver, se interessa, é muito bom porque a história dele é muito top e assim, lá está bem mais detalhada mas enfim, deixe aqui nos comentários o que foi que vocês acharam desse vídeo se você gostou é só se inscrever no nosso canal que eu vou assinar as notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu vou passar de novo aqui no canal muito obrigado e eu te espero no próximo tamo junto tchau tchau tchau